Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Danilo, vou falar aqui com vocês hoje um pouquinho sobre Google Shopping e até antes de começar, até para a gente ter uma ideia de como está a plateia hoje, quem já tem um feed, quem já está hoje no Google Shopping, levanta a mão, por favor, quem faz campanha de link patrocinado? Tem alguém que já trabalha com PLA, fora o pessoal da GP Media? Então vamos lá, eu não sei se vocês já sabem, mas o Google Shopping está mudando, o tempo que a gente tinha para colocar todo o inventário de produtos no Google Shopping e não pagar por isso, está praticamente acabado, isso já está em funcionamento nos Estados Unidos e começou agora no Brasil, então isso está mudando agora desde março e o tempo para que isso aconteça é curto. Dado isso, a gente tem três opções, na verdade na minha visão a gente tem três formas de lidar com isso. A primeira, que eu acho que é menos viável, é chegar com um jeitinho no Google e falar assim, Google, não vai adiantar. Hoje o Google está completando 15 anos, ele completa esse ano, na verdade 15 anos, 250 bi de valor de mercado e não foi dando o desconto que ele conseguiu hoje, então vai ser pago. Segunda opção, a gente pode ficar rebelde e falar, não vou anunciar no Google Shopping. O ranking no Brasil, informações do ano passado, o ranking no Brasil hoje, o Google Shopping já conseguiu a segunda posição, ele está perdendo só para o Buscapé. Nos Estados Unidos, ele já é o primeiro e lá, sendo o primeiro em volume, a parte de qualificação também já está entre os dois assim, entre volume de visita e volume de receita, tráfego qualificado. Então falar, não vou anunciar no Google Shopping, também não dá. Se não anunciar no Google Shopping, é difícil encontrar uma outra opção para conseguir o mesmo volume de receita que conseguiria através dele. Terceira opção, é encarar. Assim, o Google hoje, ele tem o apito e a gente tem que jogar o jogo do Google. O Google Shopping vai ser pago, o que a gente precisa fazer é se adaptar ao Google Shopping. O que está mudando e o que fazer daqui para frente. Então, esse aqui, não sei se todo mundo já viu, é um print de como era o Google Shopping no passado. Então, tinha aqui embaixo, aqui na lateral direita, essa era a forma de visualização de produtos. produtos. O que acontecia, que é um ponto que o Google passa, é que existiam dois modelos comerciais, na verdade, duas coisas diferentes. Essa primeira aqui, que era o PLA, que eu vou falar um pouquinho, é o que era pago. E essa segunda aqui, deixa eu só encontrar o laser, mas essa segunda aqui é o Google Shopping, resultado orgânico. É isso que está acabando. Vai ser uma coisa só. Então, o próprio PLA, nos Estados Unidos, ele era tanto um percentual do CPA. Então, você trabalhava tanto com o CPA, quanto com o CPC. O Google Shopping, aqui embaixo, não. Era busca orgânica, não se pagava por isso. Agora vai ser tudo CPC. Então, isso vai custar dinheiro. Esse é o novo formato. Então, na verdade, o Google Shopping, ele vai atuar com cinco box, com cinco produtos diferentes. Tem essa parte do filtro agora, que vai ajudar bastante o usuário a fazer o filtro. E não tem mais esse modelo comercial de pago e não pago. Eu trouxe um exemplo aqui de como isso está mudando já. Então, isso aqui é pago, ainda é PLA. Pode ver o destaque que isso tem na página. Eu vou até falar um pouquinho de como isso vem, porque chama muito mais atenção. Eu tenho alguns resultados aqui para mostrar para vocês do quanto cresce percentualmente. o volume é pequeno ainda. Mas a parte qualitativa, o quanto é importante ter esse tipo de anúncio, de formato na busca. Esse aqui é legal porque esse anterior aqui, aparece link patrocinado em cima, lateral direita. Busca orgânica, um resultado aqui embaixo. Esse aqui, ele já subiu. Então, o link patrocinado foi tudo para a direita e aqui ficou só a parte do PLA. Só para ver o quanto isso chama atenção na página. E o quanto é importante ter isso hoje, se quiser vender. E aqui todo mundo, na verdade, está ouvindo para vender. Essa é a nova página. Então, lembrando... Vou voltar um pouquinho. Como era? Como ficou? Então, hoje eu tenho um destaque muito forte para o título e descritivo. Eu tenho a imagem aqui do lado direito. Eu vou até mostrar um pouco disso depois. Mas eu tenho o preço e eu tenho dois tipos de loja, né? Que o Google Shop trabalha essa parte de conceito do multicanal. Ele me mostra as lojas online, eles me mostram as lojas offline que estão próximas da minha região, de onde eu estou fazendo a minha busca. Aqui, por curiosidade, e um ponto importante que vocês vão ter que prestar atenção. Mobile provavelmente está crescendo para todo mundo. O percentual de receita vinda de mobile está crescendo ano a ano. Muito mais para tablet que para smartphone, mas está crescendo. Para aparecer, vocês podem ver que a opção para mobile é muito menor que para desktop. Então, para você aparecer lá, tem que pagar mais por isso. Tem que dar um bid maior, tem que ter um CPC melhor. Isso vale a pena no começo? Vale a pena. Ainda não é muita gente que faz. Então, mesmo dando um lance maior agora, a conta ainda fecha. Quando isso começar a acontecer e todo mundo começar a entender a importância do Google Shopping, vai ficar mais caro como aconteceu em Search nos últimos cinco anos, que o valor que a gente paga aumentou consideravelmente. Eu não vou entrar aqui em como fazer feed, tá? Até para a gente ir mais rápido para a parte de estratégia. Mas aqui eu só deixei para quem não criou conta no Google Shopping ainda. Aqui é o Merchant Center. Então, eu criei um e-mail aqui da GPMedia. A gente vende mais arropagpmedia.com.br e uma senha que é o reflexo do trabalho que a gente faz. Quando você entra no painel, a primeira coisa que aparece, isso que está em vermelho, que eu deixei em destaque aqui embaixo, é o Google está avisando, está em transição, começou em março. Então, para os próximos meses, eu acho que já virou totalmente a chave. Aqui, para quem não viu, é só o painel, mostra cliques pagos, isso hoje é o PLA, é AdWords, cliques não pagos, que ainda é a parte da busca orgânica. Daqui a um tempo, vai ser uma coisa só. O que está mudando? No topo da página, o Google vai trabalhar com até cinco produtos. Então, eu tenho cinco produtos. Lateral direito, ele pode trabalhar até com oito produtos. Então, é uma opção maior. Lembrando que, vocês devem perceber pelas campanhas de vocês, quando vocês analisam o posicionamento, o espaço premium é no topo da página. Ali concentra 70% do volume de cliques. Do lado direito, já é bem mais caro. Fica um pouco mais caro e o volume de cliques é menor. Então, o espaço premium é aquele. Aparecem quatro principais fatores. Título, preço, empresa e promoção. Promoção não tem um exemplo aqui, mas com o Google Shopping novo, você consegue fazer promoção. Consegue colocar uma extensãozinha ali, falando frete grátis, 10%, consegue separar isso por categoria. Então, esses três, esses dois principais. Título e preço competitivo. Obviamente, a estratégia de preço vai variar de anunciante para anunciante, mas o título é extremamente importante. O Google, isso, na verdade, eu não vi em nenhum lugar ainda, mas, assim como tem search e assim como tem display, o Google Shopping vai ter um índice de qualidade. Ele vai ter esse quality score. Então, isso que eu comecei a falar é otimização. Na verdade, não é estratégia de como usar hoje, é só como otimizar o seu feed. Por que a gente vai otimizar o feed sendo que isso vai começar a ser pago? Porque vai entrar nesse índice de qualidade. Se você não tiver um feed otimizado, um, você não vai aparecer. Dois, se você aparecer, vai pagar muito caro por isso. Então, eu vou passar só algumas dicas rápidas de como otimizar esse feed e vou entrar na parte de algumas estratégias. Então, primeiro, o título. Ter um título bem otimizado, usar a palavra-chave no título. Isso que ajuda. E, na verdade, não vai ajudar só o Google Shopping. Isso ajuda muito em SEO. Imagem. Isso aqui já está acontecendo nos Estados Unidos para o Google Shopping, que é trabalhar a imagem 360. Então, quanto mais imagem tiver, vocês podem perceber que no e-commerce não tem esse tato, não tem você ver o produto, pegar o produto. Então, o que você vende? Você vende a imagem. Se tiver uma imagem boa, você consegue vender um produto. Então, ter a opção de ter várias imagens. Quando você vai criar o feed, tem uma opção que você sobe uma imagem. Você pode colocar uma opção lá, um ponto técnico, que tem até depois um link para ajudar vocês, que você sobe várias imagens. Isso também ajuda na indexação. Ter a parte rotativa, enfim, explorar muito a imagem. Isso vai contar muito, além do que isso pode ajudar também no Google Images. Então, pode vir tráfego vindo de lá também. O descritivo. Eu até consultei o pessoal do Google, até para entender, porque olhando essa página aqui, eu cliquei em uma TV, no caso uma TV muito boa da LG, apareceram aqui os concorrentes, os detalhes aqui e o preço. Aquele descritivo, aquele título, a minha dúvida era, de onde isso vem? Porque aparecem 10, aparecem 15 concorrentes aqui. O Google vai priorizar por relevância, ele vai puxar de alguém, isso vai ficar mudando o tempo todo. De onde vem esse título e de onde vem esse descritivo? O que eu tenho hoje, de informação disso, é que o Google tem uma espécie de catálogo. Então, essa informação do título e essa informação do descritivo, nesse momento não é por relevância. Ele não puxa quem tem a maior relevância. ele tem essas informações por catálogo, que elas são alimentadas e atualizadas por uma equipe do Google. E não está diretamente relacionado ao que você tem aqui, mas um descritivo único, sem copiar de fabricante. Isso é o que todo mundo faz. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Por isso que as pessoas que, na verdade, criam descritivos únicos, elas começam a se posicionar muito melhor em SEO também, e aqui vai ser a mesma coisa. Então, tendo um descritivo que não é copiado do fabricante, vai ajudar. O Google vai fazer alguns tipos de cruzamento com o que ele tem hoje, e isso vai ajudar. Será que travou aqui? Foi. O Google está explorando bastante, como eu comentei, essa parte do multicanal. Como? Aqui, de novo, uma TV. Olhando aqui. A FENAC Brasil. A FENAC, nesse caso, podem ver que ela está com o menor preço. Então, é o menor preço que classifica? Não. Não é. Preço é um dos fatores que classificam. Doze vezes sem juros. Também é a menor parcela por ser o menor preço. Ajuda a classificar? Ajuda. Duas lojas próximas. A Walmart tem 10, a Americanas tem 3. Então, também não é ponto diferencial. Mas, olhando só duas lojas próximas, eu clico. O que aparece aqui? Aparece. Colocando essas lojas no Google Places, que aí, quem tem loja física que tem que fazer isso, colocando essas lojas no Google Places, eu tenho... O Google está trabalhando multicanal. Por quê? Se eu fizer a campanha de dinheiro patrocinado e tiver configurado para isso, ele me dá as opções das lojas mais próximas de onde eu estou buscando. E ele me dá a opção de conhecer o site, que é o que está aqui embaixo. Então, olha aqui do lado esquerdo, eu tenho a FENAC Brasil perto de você. Ele me deu a opção na Paulista e ele me deu a opção em Pinheiros. E ele me deu... Conheça o site. Então, você tem tanto a opção de comprar na loja, quanto a opção de comprar no site. Nos Estados Unidos, eles já estão explorando também o Google Shopping App para mobile. Então, na verdade, ele te dá a opção online, através de um desktop, através do notebook. Ele te dá a opção offline, ele te mostra onde tem loja física perto de você, ele facilita a sua vida nisso. E ele te dá a opção mobile. Que aí, isso deve chegar no Brasil agora no segundo semestre, começo do ano que vem. Eu trouxe aqui essa informação. Aqui embaixo tem o link de onde eu puxei isso. Mas algumas coisas no Google Shopping, que eu vou mostrar no próximo slide, elas já começaram a mudar em função disso. Então, se vocês colocaram, para quem tem feed no Google Shopping, se criou o Google Shopping com os feeds básicos, vou trabalhar só com o que é obrigatório, assim que mudar, você já vai estar fora. Porque alguns feeds, alguns atributos que eles não eram obrigados, eles passaram a ser. Então, aqui, isso está nessa página, dá um exemplo de todos os atributos, o que significa e como fazer. Obrigatório dos recomendados. O ideal é fazer... O obrigatório é o que tem que ser feito hoje. Se você fizer o recomendado, você começa a ganhar algumas frentes. Primeiro, posicionamento. A parte orgânica. O índice de qualidade do Google Shopping. Já começa a fazer diferença. Segundo, você vai conseguir explorar muito mais o Google. O Google tem umas opções hoje de PLA e DRA, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Que se você não tiver todas as informações importantes, você não consegue otimizar a sua campanha. Então, você não consegue explorar tudo o que dá para explorar. E, com certeza, dá resultado. Eu vou mostrar dois meses de PLA o que aconteceu. Então, aqui é mais para consulta. Primeiro, o que pode ser obrigatório, essa categoria do Google, a segunda taxonomia do Google. É obrigatório para quem trabalhar com vestuário, acessório, mídia e software. Isso vai ajudar na parte de segmentação de filtro das campanhas no AdWords. Lembrando que o Google Shopping está passando a ser pago. Então, fazendo isso, você consegue segmentar melhor as suas campanhas. Segundo, disponibilidade. Isso não era obrigatório, passou a ser. Nos Estados Unidos, tem quatro variáveis disso. Hoje ainda é simples. Então, hoje não tem por que não fazer. É só conversar com o pessoal de TI, que isso faz com uma mão nas costas. E terceiro, isso é um pouco mais complicado, porque não é só mudar o XML. Tem que mudar a sua forma de cadastro de produto no site. O ISBN, que é para livro, e o EAN, que no caso é para mídia, isso passa a ser obrigatório. Então, no momento de cadastrar um produto no site, tem que já cadastrar dessa forma. Porque se não tiver isso, o Google não consegue. A indexação do produto vai demorar muito mais. E nesse caso aqui, se não tiver, ele não sobe. Você não consegue aparecer. Então, isso passou a ser obrigatório. Isso não era antes. E se você não pertencer a nenhuma dessas categorias, pega todos os outros. Ah, vestuário, que é importante, não tem EAN. Então, o vestuário tem que trabalhar com a marca. Lembrando que quanto mais atributo trabalhar, recomendável, no caso obrigatório, recomendável melhor. Todos os outros. Então, se tiver alguém aqui que tiver um varejo que não pertence a nenhuma dessas frentes, tem que trabalhar com pelo menos dois. Ou marca, ou no caso a EAN, ou no caso o ISPN, né? Ou o MPN aqui. Então, só um Merchant Center e Checklist. Tem, para quem quiser ainda, o Google está dando alguns benefícios para quem entrar. Eu acho que o período até final de março, ou metade de abril, eu não me lembro. que se você subir todo o seu catálogo, você tem 10% de crédito em cima do que você gastar. E tem um crédito inicial para anunciar no EAN, de 120 reais, enfim. É só um benefício para entrar nisso. Aqui é só um checklist para quem não abriu ainda. Abre a conta no Merchant Center, crie o feed do Google Shopping, preencha todos, todos que vocês conseguirem, obrigatórios e recomendados. Isso vai ajudar muito nesse índice de qualidade e na forma de segmentar uma campanha. Aguarde a aprovação do feed e faça integração com o AdWords. Vou entrar na parte de estratégia, e vou entrar pelo mais básico. Primeiro, um dos pontos que o Google, fora a parte comercial, obviamente, mas um dos pontos que o Google usou muito, para isso passa a ser pago, até talvez antes do prazo, é o fato dos varejistas, dos anunciantes, darem mais atenção. Por quê? Pelo fato de não ser pago, subia um XML e deixava. E não era atualizado. Por quê? Eu não estava gastando dinheiro com isso. O que vier é lucro. Isso gera frustração. Por mais que não gere despesa, gera frustração para o usuário. Porque o usuário que entra, ele vê lá um preço de R$ 1.999, ele entra no site e está R$ 2,199. Ele não vai comprar e perder o usuário. Mas não é só perder um usuário. Esse cara pode não voltar mais no site. Então, você realmente perdeu um usuário que pode recomendar você para um outro amigo. Enfim, você perdeu algumas vendas por não ter feito isso. Dessa parte, tá? Isso aqui é só atualização do XML. Então, aqui, na verdade, é um estereótipo bem antigo de alguém de tecnologia que tem sempre uma fila gigantesca para fazer. E quando entra, ó, precisa fazer um feed novo? Não tem tempo. Então, o que é importante hoje nesse feed? Produtos indisponíveis. Eles saem. Você não tem por que manter um produto indisponível recebendo volume. Sendo que o cara vai chegar na página. Tem um milhão de opções para esse cara comprar no mercado. Ele entra na página, tá disponível, ele sai. Ou seja, aumenta a sua taxa de rejeição e você não vende. Links quebrados. Então, precisa identificar nesse XML. Sempre que tiver um link quebrado, vai para uma página que não funciona, identifica qual tipo de erro que dá e cria uma regra. Se aparecer not found, e fala assim, pra todo link not found, tira do meu XML. Categoria. Isso aqui é importante porque, para quem já trabalha com comparador de preço, com certeza tem categorias que vendem muito mais que outras. Que você tem uma margem melhor, que você tem um markup melhor, que você tem mais estoque. E quando você vai trabalhar categoria em XML, você precisa, por exemplo, tirar uma categoria e isso dá trabalho. Então, isso precisa ser recomendado, isso precisa ser feito com o pessoal do TI. E mais, se você entra na parte de produto, dá mais trabalho ainda, porque vamos supor que você queira trabalhar com 100 produtos, só os 100 com o melhor resultado de uma categoria específica. se você pedir isso pro pessoal do TI, sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Sempre tem alguma coisa na frente, que tem uma importância maior. Replicações. Quem trabalha com o Google Shopping, provavelmente trabalha com outros comparadores. Então, vai trabalhar com o Buscapé, vai trabalhar com o Zoom, com o Zura, com o Shopping Wall, enfim, deve ter uns 20 hoje no mercado. Cada um tem um modelo diferente. Cada um tem uma estrutura diferente que deve atualizar essa informação. e Google Analytics. Eu vou falar um pouquinho disso. Até pelo tempo que a gente tem, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas a gente tem a solução pra isso, tá? Não vou fazer muito de falar, mas a gente tem a solução pra tudo isso aqui. Então, não precisa do seu TI, precisa da GP Media. Eu falo isso depois pra quem quiser. Um ponto importante desse slide aqui. Quando você sobe o feed, e você sobe o feed com algum erro específico, você pode ser punido. Antes de subir o feed, faz um teste. Por isso que tem esse botão aqui. Ele vai apontar pra você. Ele vai mostrar. Isso tá errado, isso tá errado. É mais fácil testar antes do que subir, e depois ser banido de alguma forma por isso. É mais uma dica que muita gente, na verdade, nem vê isso aqui. Excluir selecionados no feed de dados. No feed de dados? O Google repetiu o botão. O Google não repetiu o botão, não. Isso aqui é pra te ajudar. Segundo, a parte de mensuração. Quem sobe o feed hoje e não faz o traqueamento, a busca entra como busca orgânica. A visita entra como busca orgânica. Você vai achar que você tá arrebentando em SEOs. Não tá. Você vai pagar por um tráfego que você vai associar a SEO, e sendo que ele não é. Então eu mostrei até como aparece. E é fácil, cara. Você cria uma regra pro pessoal de TI, ele atualiza todos os produtos muito fácil. Então eu dei um exemplo aqui. UTM Search, Google Shopping, UTM Medium Comparadores. Coloquei só comparadores, porque pelo menos lá, o que a gente faz quando trabalha com vários, com cliente com vários comparadores diferentes, fica mais fácil identificar. Então eu busco por comparadores, ele vai me trazer Google Shopping. UTM Campaign Categoria, UTM Term Produto. Tem UTM Content também no Google Analytics, se vocês quiserem explorar. Se tiver subcategoria, é só criar uma regra específica, mas o mais importante daqui é, não suba sem mensurar. Porque a hora que tiver que analisar uma mídia que gera custo, e você não sabe o retorno, você está de alguma forma rasgando dinheiro. E a gente sabe como está a concorrência hoje, rasgar dinheiro é muito mais difícil que antigamente. Então, uma coisa que pode ser feita, que alguns varejos, os que estão há muito mais tempo no mercado, estão muito mais preparados, já fazem. Você tem a origem lá, o UTM Search igual Google Shopping. O que dá pra fazer com isso? Você pode criar algumas regras específicas que você vai mostrar uma landing page diferente ou um preço diferente pra quem vier do Google Shopping. Então, você não precisa colocar isso num site todo. Você coloca isso só pro Google Shopping pra ser uma mídia que pode alivancar seus resultados. Então, a estratégia de preço que for usar, se é premium, se é pra produtos com ticket médio-alto, vende mais alto, se é penetração, se é superbagância, se é forma de pagamento. Inclusive, essa parte de forma de pagamento, se você entra na página em inglês do Google Shopping, tem um ponto falando só do Brasil, porque o Brasil é o único que tem forma de pagamento diferente do resto do mundo. Então, é bom se atentar a isso, porque aqui, paga no boleto, enfim, aqui tem umas variáveis que não existem mais em nenhum outro lugar. Três. Esse aqui é um dos formatos que já dá pra explorar. Então, como eu falei lá atrás, vocês viram, isso aqui é o PLA, né? Product Listing Ads. Isso aqui são os resultados do lado direito, vai começar a aparecer, porque a Google Shopping vai começar a aparecer aqui embaixo, antes da busca orgânica. mas só pra mostrar pra vocês, então, é uma integração do Google AdWords com o Merchant Center, por isso que eu coloquei lá atrás, checklist do Merchant Center, que é, terminou de fazer o feed, terminou tudo, integra com o AdWords. Os dois integrados, você consegue criar grupo. Uma coisa legal do PLA. Isso aqui é um formato padrão. A maioria daqui faz campanha de link patrocinado sabe. Você cria grupo de anúncio, você cria palavra-chave. Palavra-chave aciona esse grupo, esse texto, esse anúncio de texto tá no grupo de anúncio. O PLA não precisa de palavra. O PLA, ele é acionado por palavra. Mas no momento de você configurar a campanha, você não coloca a palavra. Você pode colocar a palavra negativa. Mas a forma que ele aciona a campanha é de acordo com a categorização que você faz. Se você olhar ali, dentro do AdWords, do lado esquerdo ali, você pode perceber que aquilo você cria grupos. Então, por exemplo, eu crio um label, quando eu tô montando meu feed, eu coloco produtos que têm a melhor margem. Eu coloco assim, top margem. Quando eu for criar uma campanha de PLA, eu consigo focar só nesses produtos. Assim como categoria, subcategoria, produto. Então, quanto mais eu explorar isso, mais chance eu tenho de segmentar a minha base pra ter uma penetração melhor. Pra, na verdade, não dar tiro de canhão. Eu falo assim, é tipo o one-to-one. Falar com a pessoa específica que navegou por aquilo de uma forma muito mais assertiva. Ou seja, gera uma sinergia muito maior com o anúncio. Aqui eu trouxe alguns resultados pra vocês verem. Isso aqui foi dois meses de campanha. Obviamente, o volume ainda é menor. Só que vamos analisar de forma qualitativa. Analisar taxa. Isso aqui é crescimento em receita. Tudo bem, cresceu em receita, mas me custou muito. Não custou. Roy foi o melhor também. Mas isso aqui foi o crescimento do que eu tinha pro que eu fui. Então, por exemplo, games, fotos e filmes cresceu 100%. Som, 500%. TV, 300%. Então, a gente não teve, quando comparado Roy com Roy, a gente não teve uma campanha que teve um resultado pior no PLA do que em Search. Então, é uma mídia diferenciada. É uma mídia que, se bem trabalhada, você consegue explorar pelo fato de ter imagem, pelo fato de ter título e descritivo, muito mais do que uma campanha normal. Na verdade, assim, você vai trabalhar campanhas diferentes que vão com um único objetivo, vender. Então, aqui algumas estratégias pra vocês. Cada um vai ter a sua estratégia definida, mas só algumas dicas do que a gente fez. Então, campanhas separadas por categoria. Lembrando que aqui, você só consegue separar se tiver isso no feed. Otimização do Google Shopping. Ah, mas eu comentei que não vai ter mais a parte de busca orgânica. Sim, vai ter o índice de qualidade. A gente não vai saber como é calculado, mas vai ter. Então, tendo isso aqui otimizado, você vai pagar um CPC mais barato. Pagando um CPC mais barato, custa menos, receita, ROI, enfim. Análise das palavras que assonam ou palavra muito boa. Você adiciona na campanha a palavra ruim e você exclui. Então, você consegue otimizar dessa forma também. Prioriza os produtos que vão aparecer e faz gestão do CPC. Quando você categoriza, se você não categorizar, o que você faz? O lance que você dá vai para todos os produtos. Todo mundo sabe que tem markup diferente, tem ticket médio diferente. Então, você não pode dar um lance de um real, por exemplo, para todos os produtos. Se você categoriza, você consegue dar lance por grupos. Então, nisso você consegue fazer com que você tenha um retorno melhor. Isso você consegue ter ROI. Se subir de uma vez, colocar um CPC só, não vai fechar conta, vai achar que PLA não dá resultado e, na verdade, não é isso. Dynamic Remarketing Ads. Não sei se vocês já fazem. Isso aqui é a parte de banner na rede de conteúdo, na rede de display do Google, na GDN. Então, por exemplo, o usuário entra no site, navega pelos produtos, mas não compra. Dois. O que o Google faz, na verdade, o Dynamic Remarketing faz é, com base na sua navegação, que são dois pontos. Pesquisa, o que você buscou, o que você fez na pesquisa, e carrinho de compra, produtos abandonados. Com base nessas duas navegações, você cria anúncios dinâmicos. Vou até voltar aqui. Você cria anúncios dinâmicos e você mostra isso meio que one to one. Então, com base na navegação de um cara, de um usuário, você vai mostrar se ele passou por três produtos diferentes, se oferece os três para ele. Todo mundo aqui sabe que Remarketing, quando você começa a fazer, dá mais resultado. Por quê? Você consegue falar com o usuário de uma forma mais individual. Que é, por exemplo, o que ele tem em uma loja física. Você oferece para ele o que ele quer. Ou você induz ele a acreditar que ele quer aquilo. Que é o que acontece muito no e-commerce. Para isso acontecer, tá? Então, tem que ter a conta no Merchant Center de novo. PLA, DRA, Google Shopping. Tudo tem que ter essa conta no Merchant Center. O feed otimizado. O Smart Pixel é uma nomenclatura antiga. É a nova tag de Remarketing do Google. Precisa colocar no site. Então, dá um trabalhinho a mais, mas é um trabalho que vale a pena. Por quê? A gente tem pelo menos, isso foi os resultados de lá. Pelo menos duas vezes o retorno que tem em campanha de display normal. Em receita e em ROI. Então, se hoje eu invisto 20 mil e vou ter um ROI de 5, imagina o quanto você pode crescer em receita, em volume, tendo isso. Dá aquele trabalho de implementar a tag no site, dá aquele trabalho. Só que é investimento. Você não vai perder tempo. Porque você vai conseguir vender com isso. E só por fim, que é uma coisa bacana. Todo dia, quem tá na internet procurando produto, ele é bombardeado por um milhão de coisas novas. Promoção, promoção do dia, promoção da semana, categoria, desconto, oferta. Isso o tempo todo. E se você quiser monitorar todos os seus concorrentes, você não consegue. O Google Shopping te ajuda nisso. Olha essa página aqui. Eu tenho, do lado esquerdo aqui, quais são as lojas. Eu tenho aqui no meio qual é a condição, qual é a parcela. Eu tenho aqui esse preço base. Eu tenho lá em cima o número de lojas e as lojas próximas. Então, o Google Shopping te dá todas as condições pra que você consiga monitorar a sua concorrência. Então, isso é mais difícil num outro lugar. O Google Shopping, ele dá essa informação hoje pra vocês. A forma de fazer isso, tá? Vocês podem fazer Excel, podem procurar por ajuda por empresas que fazem isso e que facilitam essa integração. Então, por exemplo, isso aqui é até um print que eu trouxe numa ferramenta, numa empresa que é parceira nossa. Que, inclusive, o próprio livro é totalmente sugestivo, tá? Quem pensa, enriquece. Quem trabalha demais, a gente sabe que não. Então, aqui é um histórico de preço de como isso variou por concorrente. Então, eu consigo, com base nisso, analisar como a concorrência está se comportando pra cada um dos produtos. Quando sobe, quando baixa. Inclusive, pra quem é fabricante, você consegue saber se você proibiu alguém de dar desconto, e a pessoa coloca um desconto no final de semana, porque sabe que você não vai ver. Então, você consegue monitorar quanto cada um está colocando no Google Shopping. Enfim, aqui a gente tá falando de Google Shopping, mas pode ser qualquer outra mídia. E, é que agora vai ser um pouco diferente, mas você consegue ver a indisponibilidade também, através de lá. O produto tava na concorrência e não tá mais, ou seja, ele tá indisponível. Eu tô falando de disponibilidade no Google Shopping, não no site. Fazendo dessa forma, eu consigo acompanhar que em determinada parte do mês, os anunciantes saem, porque acabou o estoque, porque não dá mais resultado. Eu posso diminuir o meu bid, então vai me custar menos, porque eu vou ser praticamente único, eu vou ter um ou dois concorrentes. Diminuindo o meu bid, vai custar menos, eu vou ter um custo menor, posso vender mais por ter menos concorrente, vou ter um ROI muito maior. Então, é bem importante isso do Google Shopping, pra que vocês consigam entender o que a concorrência faz, e com base nisso, pensa à frente. O famoso, traga os inimigos bem perto de você. E até em função do tempo, só pra gente terminar. Então, ponto um, o Google Shopping, ele vai mudar, ele tá mudando. O gato do Shrek não vai ajudar. Então, tem que se adaptar. Ponto dois, tem que investir tempo nisso, não é tempo perdido. Tem que pegar uma semana, tem que pegar os melhores caras que vocês têm em programação, na parte de TI, e tem que montar o Google Shopping corretamente. Montando isso, o que vocês vão conseguir no médio e no longo prazo, meu, o ROI, se pegar o custo desse cara de TI com esse acréscimo, fechou a conta de novo. A gente tá falando muito de número aqui. Testar e atualizar constantemente, pra não ter aquele problema. Entrou, o produto tá diferente, a parcela tá diferente. Mandou pra um link diferente, isso eu já peguei algumas vezes. Então, ele clica num produto e vai pra outro. Isso é... não preciso nem falar, né? Faz integração com o AdWords, terminou de criar o Control Merchant Center, subiu o feed, o feed bateu, integra com o AdWords. Através do AdWords vai conseguir fazer DRA e vai conseguir fazer PLA. Não esqueçam que isso é muito importante de mensurar todas as informações. Lembra daquilo, mensura com GA. Praticamente todo mundo aqui deve usar GA. Mensura com GA, coloca direitinho. Quando você entrar no relatório, vai aparecer lá informação. Você vai conseguir analisar venda por produto. Você vai conseguir analisar venda por categoria. Quanto cada um dos produtos conseguiu me gerar. Ticket merge, enfim. Todas as informações com base em diferenciação de canal. Monitor a concorrência. Eu acho que isso é um ponto que, provavelmente, poucas pessoas fazem aqui. Se faz é no Excel. A gente sabe que demora demais. Aproveita essa informação que já tá disponível no Google Shopping hoje. E o que eu falei no começo. Hoje, o Google tem o apito. Então, a gente vai ter que jogar esse jogo. A gente vai ter que se adaptar a isso. É uma oportunidade muito grande. Mesmo sendo pago, ainda é uma oportunidade muito grande. Então, tem que aproveitar isso. E, por fim, boas vendas. Acho que é isso, pessoal. Mais pra passar pra vocês uma ideia do que dá pra fazer hoje. Se alguém tiver pergunta... Aplausos 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 Aplausos